Olá, sejam bem-vindos ao canal Marcionaria Criativa, meu nome é Marcelo Messi e no projeto de hoje nós faremos uma bandeja para sushi. Essa bandeja eu vou utilizar a madeira aqui, uma madeira de eucalipto do Saligna, tá? Eu comprei essa madeira aqui, é uma madeira de deck, tá? É uma madeira de deck, eu comprei na Leroy Merlin, não é fazendo propaganda nem nada, mas é onde eu adquirir essa madeira aqui, tá? Eu, se eu não me engano, foi em torno de R$30,00, alguma coisa assim, é uma madeira para deck, vocês podem ver que tem aqui uma fenda fêmea, tanto de um lado quanto do outro, né? E também ela tem um sistema um pouco diferente, que é essas ondulações aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, eu vou trazer para vocês aqui, ó, tem umas ondulações da madeira, tá? E eu acho que vai dar um charme bem legal nessa peça por causa disso. E eu vou tirar essa parte, né? Eu vou deixar só essa espessura aqui, tá? A gente vai passar na serra de bancada, vai retirar a metade da espessura dessa madeira, e essa aqui vai ser a base, tá? Para essa base aqui, a gente vai deixar 40cm, tá? De comprimento total, pela largura que ela já tem mesmo, que é 9,5, tá bom? 9,4, mais ou menos, não é bem 9,5 não, tá bom, pessoal? E para os pezinhos dessa bandeja, eu vou utilizar aqui um retalho de muiracatiara que eu tenho aqui guardado, tá? Eu vou retirar aqui uma parte, e ainda vamos ver direitinho qual é o tamanho, mas eu acredito que vai ser algo em torno de 13,5cm de comprimento em cada pezinho. Por 2, que é o que ele tem aqui, se eu não me engano é por 2, é 2 de largura, tá? De espessura, né? E a largura eu não sei ainda, eu vou ver direitinho quanto vai ficar. Então, pessoal, a gente vai fazer os pezinhos, a bandeja, e também eu vou tentar tirar dessa mesma madeira de muiracatiara os suportezinhos. Eu não sei bem o nome qual é que é dado para esse tipo de suporte, é um suporte para rache, onde você deixa, é um descanso de rache, alguns falam, né? Então a gente vai utilizar 2, vai fazer 2 descansos de rache, bem simples, uma coisa bem simples, e que vocês consigam reproduzir facilmente aí com, não com muitas ferramentas, tá bom, pessoal? Então, vamos para a serra de bancada, vamos fazer o corte agora da parte de cima, e depois a gente vai dando continuidade e mostrando para vocês. Vamos lá! Pessoal, eu já fiz aqui o corte, né? Deixei a tábua aqui com 40cm, agora eu vou fazer o corte nessa parte aqui para diminuir a espessura. Então, eu levantei um pouco a serra, eu vou passar de um lado, depois eu vou passar de outro para cortar essa parte. Então, vamos lá! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pessoal, eu cortei dois toquinhos aqui, cada um com 6 centímetros de comprimento, tá? Por dois. São dois toques iguais. Que vão servir como porta-rache, tá? Depois eu vou tentar fazer uma invenção aqui pra ver se fica legal. E agora, essa parte aqui que são os pezinhos, eu marquei aqui 45 graus desde a ponta. Eu vou fazer um corte de 45 graus em cada ponta deles, tá? Vamos aqui cortar na serra de bancada. Depois a gente vai ver como a gente vai montar, né? Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, agora eu vou lixar essa peça, tá? Tanto na parte de cima, só que na parte de cima eu vou lixar primeiro com uma lixa bem fina, tá? Pra não estragar essa parte ondulada. Se eu lixar com uma lixa muito grossa, ela vai estragar. E outra aqui, a peça já é bem lisinha, né? Então eu só vou passar uma lixa fina, depois uma lixa 220 aqui. E só mesmo. Agora na parte de baixo, onde eu passei a serra, ela faz algumas marcações. Aqui eu acabei dando uma erradinha, ó. Ficou uma ondulação. Então eu vou passar a lixa dele de cinta aqui na parte de baixo, tá bom? Depois eu vou passar uma lixa com a mão também pra finalizar. Vamos lá. Ficou uma ondulação. Ficou uma ondulação. Pessoal, eu vou lixar agora na mão, tá? Eu vou utilizar aqui uma lixa 220 para não estragar essa parte da ondulação. E também como ele já está bem lisinho, é só 220 menos que eu vou precisar aqui. Vamos lá. Pessoal, enquanto eu estou lixando aqui, quem não for inscrito ainda, quiser acompanhar o canal aí, receber as notificações, se inscreve no canal para dar uma força para a gente também. A gente vai colocar conteúdo principalmente aqui na área de decoração, utensílios de cozinha, né? A gente está mais focado nisso aí. Existem outros tipos de projetos também que a gente está fazendo. Mas o maior foco mesmo é na parte de decoração e utensílios de cozinha. Mas se vocês tiverem sugestões de novos vídeos, pode deixar aí nos comentários. Compartilha também com seus amigos, com nossos vídeos, que isso ajuda muito, ajuda muito mesmo. E a sua curtida também ajuda muito. Parece que não, e tem muitas pessoas que não sabem, mas a curtida, para quem tem canal no YouTube, é muito importante. O YouTube recomenda mais para as pessoas que recebem bastante curtidas, tá bom? Então, desde já, eu agradeço a todos aí que eu estarem assistindo e me curto e inscreverem no canal. E peço desculpas também pelo meu cachorro da latinha do Gui Pessoal. E peço desculpas também pelo meu cachorro da latinha do Gui Pessoal. Agora, pessoal, eu vou lixar os pezinhos, tá? Vou tirar as marcas. Não vou arredondar muito as bordas, não. Mas eu vou tirar as marcas de lápis, né? Marcação. Vamos lá. Pessoal, eu já lixei aqui a tábua. E os pezinhos, tá? Agora, a gente vai fazer a colagem dos pezinhos aqui na tábua. Eu não vou utilizar parafuso nesse caso aqui, porque ela não tem tanta resistência, nada de força, né? E outra aqui, eu vou utilizar aqui a cola Tight Bond 3, que ela é resistente à água, tá? Pode ser lavada a tábua depois. E não tem nenhum tipo de problema, até com água quente também. E ela também é atóxica, né? E ela tem uma força muito grande de resistência. Então, eu já fiz alguns testes aqui de colocar uma madeira na outra e tentar puxar. E realmente, na mão, não é fácil de tirar. Então, nesse caso aqui, eu não preciso parafusar nada. Então, eu vou só passar cola aqui e colar diretamente na madeira. Vamos lá. Eu já marquei a distância daqui. Eu deixei 7 centímetros, tá? De cada lado, eu fiz um risco aqui. Tá com lápis e agora eu vou fazer a colagem. Uma dica, pessoal. Se caso sobrar muita cola nas laterais, legal tirar antes de secar a cola, tá? Porque depois que ela seca, é bem difícil de tirar. Então, eu vou fazer a colagem. Pessoal, esses dois toquinhos aqui, ó. Eu lixei, arredondei com a própria lixa, tá? Passei a lixa aqui na mão mesmo, tá? Para arredondar as bordas, ó. Tanto de cima aqui, de um lado como do outro. Só as de baixo que eu deixei reto para não ficar vão, né? E agora, eu vou utilizar uma lixa de tambor para fazer uma parte côncava aqui, tá? Onde vai ficar os dois rashes em descanso, né? Então, eu vou usar uma lixa de bancada que eu tenho, né? De tambor. Caso a pessoa não tenha isso e queira fazer dessa forma, pode até juntar as duas madeiras e passar uma furadeira com serra-copo aqui no meio. Vai ficar... não vai ficar tão perfeito, porque a curva vai ficar maior, né? Só que também, depois na lixa, se acerta, acaba ficando bacana também, né? Essa é uma saída aí para quem quiser fazer. E pode até fazer diretamente numa peça só e depois cortar no meio para ter o meia lua de cada lado também. Tá bom? Então, vamos lá na lixadeira de bancada. E agora, vamos lá na lixadeira de bancada. E agora, vamos lá na lixadeira de bancada. Agora, pessoal, o acabamento aqui, eu vou usar a lixa com a mão mesmo, tá bom? Eu vou fazer o outro aqui igual a esse. Para não ficar muito maçante o vídeo, a gente vai pausar, tá bom? Pessoal, eu já lixei aqui os porta-rachas, né? Os descansos de racha. E agora, a gente vai dar o acabamento com óleo mineral, tá bom? Como é um produto aí que vai... alimento e tal, então a gente vai utilizar o óleo mineral. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, essas pecinhas são de moíra cateada, tá pessoal? Caso eu tenha esquecido de falar. Vou deixar aqui secando e vamos passar o óleo mineral agora na nossa tablinha de sushi. Vamos lá. Então, pessoal, quando finalizar aqui, a gente mostra como ficou a peça. Pessoal, peça finalizada. A peça ficou assim, ó. Então, pessoal, ficou uma bandeja bem simples, né? Como vocês podem ver. Mas eu achei que ficou bem legal, um estilo bem diferente, né? Principalmente por ter deixado essas ranhuras, né? Não são ranhuras, na verdade são ondulações, né? Que ficaram bem, bem legal. Eu acho que deu um aspecto bem legal nessa peça aqui. Ficou bem bonito. Então, aqui ficou as partes dos pés, né? Em moíra cateada. Dá uma diferença de cor, né? De tonalidade pra parte da bandeja. Que ficou bem legal, eu achei também. É uma coisa bem simples, que nem vocês viram, né? Que pode ser feito aí por qualquer pessoa. Eu não fiz nenhum detalhe com topia, nem nada assim. Então, é uma coisa que dá pra reproduzir até mesmo com serrote, tá? E algumas lixas, né? A parte mais complicada, eu acho, que de reproduzir sem uma ferramenta, seria esses descansos de rache, pra fazer essa, essa, esse rebaixo, né? Só que também tem como fazer, né? É só ter um pouco de paciência aí. Vai demorar um pouco, mas vai conseguir fazer sim. Então, ó, ficou bem legal, ó. Com óleo mineral, puxou bastante as cores, né? Que isso aqui é uma ira cateada. Fica bem legal essas pecinhas, essas partezinhas rajadas. Então, ficou uma peça bem simples, bem legal, bem funcional aí. Até interessante pras pessoas darem de presente no final do ano, pra presentear alguém, né? Ou até mesmo pra vender e ganhar um dinheirinho aí no final do ano, que é bem interessante pra todo mundo, eu acho, né? Então, pessoal, agradeço a vocês por terem assistido mais um vídeo nosso. Se puder deixar a curtida de vocês, e se inscreve no canal também, quem não for inscrito. Se puder compartilhar com os amigos, a gente vai agradecer bastante, porque ajuda muito aqui no canal, tá bom, pessoal? Agradeço mais uma vez, e espero vocês no próximo vídeo. Até lá!